O Núcleo Lusófono de Estudo e Investigação em Serviço Social realiza um seminário online dedicado à atitude investigativa na área em questão. A sessão pretendeu mostrar a união entre a formação e o exercício profissional do assistente social, contando com a parceria de universidades brasileiras. A palestrante Holanda Guerra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a docente Daniela Monteiro da Universidade Católica e a professora Maria Emília Ferreira da Lusófono de Porto juntaram-se para abordar a temática.